Pronto. Então, vamos começar primeiro com o de fixação. Primeiro exercício, então, a gente tem um gráfico de espaço por tempo e olha só, quando o corpo, partícula, está na posição 2, ele já percorreu 8 segundos. Então, ele percorre 8 metros em 8 segundos. Olha só, o gráfico da função horária S igual a V vezes T do movimento uniforme de um móvel é dado a seguir. Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante em metros por segundo igual a. Isso ele já deu praticamente pronto, é só pegar os dados do gráfico e jogar na fórmula, tá bom? Eu lembro que eu falei no vídeo que, nesse caso, essa é a fórmula do sorvete. Não tem o S0 porque a posição inicial é 0, então, ele não apareceu na fórmula, mas é a fórmula do sorvete do mesmo jeito. S igual a S0 mais VT. Então, aí, ele está perguntando sobre a velocidade, você só vai precisar jogar o 2 no S e o 8 no tempo e fazer as continhas, aí vai dar 0,25 de velocidade, né? 0,25 metros por segundo. E é só isso que tem para fazer. Está tudo feito na resolução que eu mandei, tá bom? Está certinho lá. Posição, a... Posição... A questão 2. Duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória e o gráfico a seguir indica suas posições S em função do tempo T. Pelo gráfico, podemos afirmar que as partículas... Olha só, as partículas, elas... Uma está indo... Tipo, assim, está saindo da posição 5 e a posição está crescendo, então, quer dizer que ela está indo na mesma orientação da trajetória. E a outra está saindo da posição 40 e está descendo, ela chega a 0. Então, quer dizer que ela está no sentido contrário à orientação da trajetória, certo? Só com isso aí você já resolve a questão, que é a alternativa B, que elas estão indo em movimentos opostos. Falei também sobre a A, que não tem como, né? Porque já é a B e ela é o contrário. A letra C, você... Olha só, no instante T igual a 0, os encontros a 40 metros, falei, né? É 35 metros. A mesma velocidade, você pode montar a equação. E... Provavelmente não vai dar. E a coisa que ele fala que não se encontra é mentira, porque a gente tem um ponto de intersecção. Para quem entrou agora, a gente está fazendo primeiros exercícios de fixação da última aula que eu dei. Não é dessa aula de quarta passada, é da outra. São três exercícios de gráficos, só, bem tranquilos, tá? E a gente até lá três. O móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama seguir. O instante que a posição do móvel é de mais 20 metros... Olha só, ele quer saber instante, instante, tempo. Ele quer saber o tempo, tá bom? O que a gente vai fazer? Pode pegar lá a nossa cola, que eu também tenho aqui. Vocês não vão ver nada. Mas, então, são as fotos dos exercícios do gabarito. A gente precisa, primeiro, ter em mente a fórmula do sorvete. Que é a fórmula do movimento uniforme. É praticamente ela que a gente usa para resolver todas. E faltou bastante fazer essas questões na primeira lista que eu dei. Então, por isso que eu coloquei mais, tá bom? Então, a gente vê que pelo gráfico aqui, quando ele está na posição inicial, que é menos 30, né? Aí ele sai andando e chega na posição menos 20 em dois segundos. Com essas informações, a gente já tem a posição final, a posição inicial. A gente tem o tempo que ele usa, né? Para chegar à posição final. A gente só vai precisar descobrir a velocidade. A gente precisa da velocidade para montar outra equação e chegar no tempo. Então, você vai montar a formulinha, né? Menos 20 igual a menos 30 mais 2V. A gente vai achar uma velocidade de 5 metros por segundo. E aí, a gente vai pegar o que ele quer. A gente vai voltar para o problema e ver o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o tempo para percorrer até a posição 20. Então, 20 é a posição final. E 30 continua sendo a posição inicial. Esse gráfico não para ali onde ele deu. Ele continua, tá bom? Então, aí, você vai montar a equaçãozinha igual a montou antes. Mas agora, ao invés de ser menos 20 na posição final, vai ser 20. E aí, a gente vai achar um tempo de 10 segundos. E é só isso que tem para fazer. Não é mais nada, tá bom? Bem tranquilo. Agora, a gente já pode ir para as questões da aula passada mesmo. Que tem 10 questões. 10. Tá bom? Primeira questão de gráfico já. É do Enem. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico seguir. Olha só. No gráfico, a gente tem uma velocidade por tempo. Tá bom? Velocidade por tempo aqui. Então, quando a gente fala em maior aceleração, que ele está perguntando, né? Em que intervalo de tempo teve a maior aceleração? Quando a gente pergunta, assim, maior aceleração, a gente está perguntando sobre a inclinação da curva. Tá bom? Então, olha só, a gente percebe que é uma curva, não é uma reta. E é onde tem uma velocidade que cresce em menor tempo, quer dizer que ele tem uma maior aceleração. Vocês lembram que eu falei que a única grandeza que varia a velocidade é a aceleração? Então, quando tem uma velocidade que está variando muito rápido e, tipo, para cima está crescendo, quer dizer que ele está acelerando. Então, ele está tendo uma aceleração muito grande no primeiro intervalo que falei, entre 0 e 1. Passou disso, já começa a perder. E as outras alternativas, pode ver que ele não está, olha só, entre 9, acho que começa em 8, ele já começa a desacelerar, tá bom? Que a velocidade já está caindo, já está baixando. Então, é só isso que vocês têm que ter em mente, pensar mesmo que a única grandeza que varia a velocidade é a aceleração, tá bom? Só isso, bem tranquila também. Questão 2. A questão 2 é da FUVEST, a FUVEST geralmente costuma ser bem complicadinha, não é fácil não, é bem difícil mesmo. Não sei se alguém já prestou aí FUVEST, porque é porque eu moro no estado de São Paulo, então aqui é mais perto para mim, entendeu? Tipo, eu estou a 3 horas de São Paulo, da cidade de São Paulo, então eu prestei FUVEST a rodo. Ai, é bem triste, né? Quem falou que prestou é o Lucas, é bem triste, né? Tipo, eu me senti humilhada. Não, mas eu passei, eu passei no segundo colégio, eu passei. Não no que eu queria, mas eu já passei. Então, vamos lá. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar. Por que eu falei escalar? Porque a gente, na próxima aula, quarta-feira que vem, a gente vai começar a ver vetor, tá bom? E aí vai aparecer umas acelerações diferentes. Aceleração tangencial, centripeira, resultante, tem 3. Mas a gente vai ver. Então, ele acelera com aceleração escalar constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Olha só, você tem aí. Primeira coisa que ele fala, um veículo parte do repouso. Sempre que fala parte do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele é zero, tá bom? Parte do repouso, velocidade inicial, zero. É isso que significa. Então, a gente tem aí velocidade inicial, a gente tem aceleração, a gente tem tempo. E o que ele pede? Ele pede a velocidade escalar e a distância percorrida. Olha só. Vamos para a nossa colinha. Que exercício que é mesmo? Eu esqueci o exercício. É o exercício 2 que a gente está fazendo, né? É o 2. Olha só. Então, assim. Sempre que a gente vai resolver um exercício, a gente tem que pegar e ver o que a gente tem. Se tem alguma fórmula que engloba isso que a gente tem. E nessa fórmula também tem que estar envolvendo aquilo que a gente precisa achar. A gente tem uma fórmula, sim, que engloba a velocidade que está pedindo. Engloba a velocidade inicial que ele já deu, a aceleração que ele deu e o tempo que ele deu. Qual que é a fórmula? V igual a V0 mais AT. Essa é a fórmula. A gente já tem tudo que ele deu. É só jogar na fórmula. V igual a velocidade inicial 0, 2 vezes 3. A aceleração ele diz que é 2, o tempo ele diz que é 3. Então, vai ser só uma continha disso aqui, 6, né? 2 vezes 3, 6. E aí ele está pedindo a distância percorrida. Nesse caso, a gente não tem como saber se... Eu lembro que eu falei. Distância percorrida não é a mesma coisa que o delta S. Distância percorrida, por exemplo, em uma curva. A gente vai ver isso em vetor. A distância percorrida numa curva, por exemplo, no meu exemplo, que saía do 2 e até 10, é 8. Mas o delta S é o que liga esses dois. Então, tem uma diferença. Mas, nesse caso, a gente não sabe a trajetória. Então, se ele não fala nada, a gente pode considerar como a mesma coisa. Então, é o delta S que ele está perguntando. Tá bom? Então, a gente precisa de uma fórmula que engobe delta S. A gente precisa da velocidade inicial, aceleração e tempo. E se, por acaso, precisar, a gente já achou a velocidade, então pode englobar a velocidade também. Mas não vai ser o caso, tá bom? Ou então, eu não fiz, mas pode ser que dê certo por Torricelli. Eu fiz pela fórmula do sorvetão, tá bom? Então, que é o delta S igual a V0T. Esse termo vai cortar, porque o V0 é zero. Então, esse termo inteiro é igual a zero. Mas, a T quadrado sobre 2. A gente já tem o A, a gente tem o T. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Só o 3 que está ao quadrado. Sobre 2, a gente vai achar um valor de 9, 9 metros. E é só isso, o exercício 2. 2, é 2. Agora, vamos para o exercício 3. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado. Após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material é em metros por segundo ao quadrado. Viu, gente? Não é metros por segundo, eu acho que eu falei isso no vídeo. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem delta S, que é 12. A gente tem a velocidade, que é 6. A gente tem a velocidade inicial, que ele fala no começo, que é zero, parte do repouso. E pede a aceleração. Então, vamos lá. A gente precisa procurar uma fórmula que tem velocidade inicial, velocidade normal, afinal. Aceleração e delta S. Torre de L tem as três, né? Joga no torre de L então, V quadrado, que é 6, né? Ele deu 6 ao quadrado, igual a V zero ao quadrado, zero, mais 2 vezes a aceleração, que é o que ele quer, não é? É. Vezes o delta S, que é 12. E a gente vai fazer essa conta e achar um valor de 1,5 metros por segundo ao quadrado. E é só isso de novo, tá bom? Geralmente, os exercícios são assim. Você pega o que você tem e encaixa numa fórmula que eles caibam. Que, pelo menos, só sobre um termo que seja aquele que você quer descobrir. Exercício 4. Uma pedra lançada do décimo andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Olha só, vocês viram? Dessa vez, a pedra é óbvio, né? Tipo, ah, sei lá, tem exercícios que vêm, mas a pedra foi lançada e a velocidade inicial dela não partiu do repouso. Ele deu a velocidade, que é 5. Então, a velocidade inicial, dessa vez, não vai ser zero. Sendo a altura nesse ponto igual a 30 metros, então, quer dizer que quando ela tá com uma velocidade inicial igual a 5 metros por segundo, ela tá a uma altura de 30 metros. Ele vai perguntar a velocidade com que ela chega no chão. Então, ela vai percorrer esse 30 metros. Então, o que é o 30 metros? É o delta S, tá bom? Então, vamos lá. Ele fala aceleração da gravidade para considerar igual a 10. Então, a gente tem velocidade inicial, velocidade final, o que ele quer. Tem aceleração e tem o delta S. Aqui na questão 4, então, também a gente vai resolver por Torricelli. E a gente vai chegar num valor de 25 metros por segundo. Aí, vocês vão cair numa raiz, né? No finalzinho, vai ser raiz de 625. Tem algumas raízes que a gente tem que estar em mente, porque se a gente não souber, a gente pode perder um tempinho no vestibular. Então, raiz de 225. 225, 15 vezes 15, eu acho. 225. A gente tem que ter em mente de 400, sabe? Sei lá, 900, que geralmente economiza tempo. Você ter essa coisa na cabeça, essas raízes na cabeça, te faz ganhar tempo e talvez tempo seja você passar na frente de muita gente, tá? Pensando no vestibular. Claro. Questão 5. Um móvel parte do repouso, de novo, velocidade inicial igual a zero e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. Delta S, 200 metros, 20 segundos, tempo. A aceleração desse móvel é, então olha só, delta S, a fórmula do sorvete é S igual a S0. Lembrando que se você passar o S0 para o outro lado, a gente vai ter delta S, né? Isso já foi falado aqui. Velocidade inicial zero, então na fórmula do sorvetão, zera o primeiro termo depois do outro lado da igualdade, né? Que seria V0 vezes T, vai zerar, mais meio de A, que ele quer, T quadrado, que ele deu, que é 20. Então é a fórmula do sorvetão. Vai ficar 200 igual a A vezes 20 ao quadrado sobre 2. E a gente vai chegar no resultado de 1 metro por segundo. Agora a questão 6, a questão 6 a gente tem que usar um pouquinho de matemática junto. Eu lembro que eu dei uma engaçalhada legal no vídeo, porque eu tinha visto como é que fazia e eu não lembrava direito. Mas então, vai ser do bem. Aí eu fui fazer o negócio e eu fiz direitinho. Mas eu acho que deu para entender no vídeo, se não deu eu vou explicar de novo agora. No movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, velocidade inicial nula. A distância percorrida é a distância percorrida de novo, ΔS, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui que ele está falando é a fórmula do sorvetão outra vez, tá bom? Porque ele está perguntando em relação a tempo, em relação a só tempo. É o tempo. Como que eu sei que é a fórmula do sorvetão que não é Torricelli? Porque olha só, ele deu a velocidade inicial nula e pediu ΔS. Velocidade inicial e ΔS tem Torricelli. Se eu olhar para as alternativas, você vai achar só tempo. Torricelli não tem tempo. Então a única fórmula que sobe para a gente, que tem tudo isso e tem tempo, é a sorvetão. Então é em relação à fórmula do sorvetão, tá bom? Vai ser ΔS igual a V0T, ele diz que é nulo, então vai descartar. Vai ficar só ΔS igual a AT² sobre 2. Agora vem o negócio de matemática que eu falei. Sempre que é diretamente proporcional, é assim. Você pega um termo de um lado da igualdade, outro termo do outro lado da igualdade. Por exemplo, você está falando sobre o tempo. O tempo. Você tem ΔS aqui, tempo aqui. Se você aumentar o tempo aqui, já que o tempo está na parte de cima da fração, vocês entendem? Tipo, se o tempo for igual a 4, mantém tudo igual, tá bom? Mantém tudo igual. Jogar valor. Aceleração é 1. O tempo é 4. E dividido por 2, né? Então, vai ser 4 ao quadrado, dividido por 2, vai dar 8, certo? 8. Se a gente aumentar o valor do tempo, a gente vai ter, por exemplo, sei lá, pega o valor, aumentar para 6. Vamos supor que seja 6. A gente vai ter 1 vezes 36, dividido por 2, que vai dar 36 dividido por 2, dá 18. Então, olha só, a gente, em um primeiro caso, deu 8, no outro, deu 18. Vocês percebem que quando eu aumentei o valor do tempo, o ΔS, que está do outro lado da igualdade, também aumentou? Então, nesse caso, vai ser diretamente. Quando você aumenta um e aumenta o outro, que está do outro lado da igualdade, quer dizer que é diretamente. Se o tempo estivesse na parte de baixo, a gente vai aumentar o número que a gente está dividindo aquela fração. Então, o número que vai ser do outro lado da igualdade vai diminuir, certo? A gente vai estar aumentando desse lado, mas vai estar diminuindo do outro. Então, quer dizer que é inversamente proporcional. E é isso que está perguntando. Porque quando você vai aumentar o valor do tempo, vai aumentar o valor do ΔS. E olha o que ele fala na C. Diretamente proporcional, porque aumenta um e aumenta o outro, ao quadrado do tempo de percurso. Porque, realmente, na fórmula, o tempo é ao quadrado. Então, essa é a alternativa, tá bom? Eu espero que seja explicado. Essa é uma questão meio... Mas, é isso. Espero que esteja tudo bem com ela. Então, vamos lá. 7. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V igual a 10 mais 3T. Com o espaço em metros e tempo em segundos. Determine para essa partícula. Vai lá na colinha que eu mandei lá no grupo. Olha que legal. Velocidade é igual a V0 mais AT. O V está exatamente em cima do V0. O 3 está exatamente em cima do A. Então, quer dizer que o 10 é a velocidade inicial e o 3 é a aceleração. Não tem que fazer ajuste nenhum, porque já está prontinho. Então, olha só. A letra A e a letra B estão respondidas. Velocidade inicial, 10. Aceleração, 3. Velocidade quando o tempo é igual a 5. Joga 5 no tempo lá na velocidade. 10 mais 15, 25. E tempo igual a 10. Joga 10 lá no tempo. Na equação que ele deu mesmo no problema. Joga 10. 10 mais 30, 40. E é só isso a questão 7. Está resolvidíssima. Agora a gente vai analisar o gráfico que eu dei um exercício nos slides. Que eu acho um exercício muito interessante, tá bom? É um exercício que a gente tem que ter guardado na cabeça. E está igualzinho lá. Essa é a parte que está igualzinha. Olha só. A velocidade está para cima do eixo do tempo. Então, é uma velocidade positiva. Então, é um movimento progressivo. Não é mesmo? Quando a velocidade está positiva, ela está para a mesma orientação da trajetória. Então, é um movimento progressivo. E só que o módulo da velocidade está diminuindo. O que quer dizer que o módulo da velocidade está diminuindo? Quer dizer que a velocidade está para um sentido. A aceleração está para o outro. Então, está desacelerando. O módulo da velocidade cai. Então, é um movimento retardado. Progressivo e retardado é o que a gente tem na alternativa C. E é só isso também. A número 8. Agora, a número 9. Vamos lá. Analise o diagrama da posição S em função do tempo T abaixo e assinale a alternativa correta. Olha só. A gente tem um gráfico aí de posição por tempo. Olha só. A gente tem uma curva. Então, a gente já sabe que vai ser do movimento uniformemente variado. Porque eu coloquei esse gráfico também nos slides. Eu não sei se vocês lembram. Olha só. O movimento... Vamos na letra A primeiro. O movimento descrito pelo gráfico acima é de velocidade constante. Como é o movimento uniformemente variado e o que varia justamente é a velocidade, então a letra A já está fora. Letra B. No movimento descrito pelo gráfico acima, a velocidade é crescente e a aceleração é constante. Olha só. Vocês lembram que eu falei no primeiro exercício que quanto mais íngreme seja a curva, então quer dizer que a velocidade está aumentando. É a mesma explicação do exercício 1. Então, a velocidade realmente é crescente e a aceleração é constante. Sim. A aceleração é constante no movimento uniformemente variado. A única coisa que varia é a velocidade. E o que faz variar a velocidade? A aceleração. E a aceleração é constante. Então, está certa a alternativa B. Letra C. No movimento descrito pelo gráfico, a velocidade é constante. Ixi, gente, está igual a A. Pula. D. O móvel representado pelo gráfico acima se encontra em processo de frenagem. Não, né? Ele está acelerando, a velocidade está aumentando, então ele não está freando, ele está acelerando. Número 10 e última já estão liberados depois disso. Analisando o diagrama de velocidade em função do tempo apresentado na figura abaixo, o deslocamento sofrido pelo móvel entre os instantes 0 e 5 segundos é igual a A. Tem também nos slides que eu mostrei um gráfico de velocidade por tempo. E a área do gráfico, vocês lembram o que é? A área do gráfico de velocidade por tempo é o delta S. Lembra que eu ensinei como é que faz? Para a gente ver o que vai dar aquela área do gráfico? A gente pega a variável do eixo Y, multiplica pela variável do eixo X. Se a gente pegar a fórmula da velocidade igual a delta S sobre delta T e multiplicar em cruz, a gente vai ver que a velocidade vezes o tempo é igual a delta S. E se a gente multiplicar a velocidade por tempo, então no gráfico de velocidade por tempo vai dar delta S. E é assim que a gente faz para ver o que dá a área do gráfico. Não são todos os gráficos que se você tirar a área vai dar alguma coisa. Então cuidado com isso, tá? Nesse caso está certo. É só tirar a área do trapézio, tá bom? Abaixo dessa linha vermelha que está. Então a base maior vai ser 30, olha só. Vocês estão vendo assim? É só virar, tá bom? Que vocês vão ver. Lembram que eles, assim, um trapézio tem dois lados que são paralelos. Eles precisam estar paralelos. Se a gente tiver assim, vira, tá bom? A altura vai ser, nesse caso aqui, nem sempre é, né? Às vezes você tem que achar, nesse caso por ser um gráfico e os eixos são ortogonais. Então nesse caso a gente já está pronta aí, já é 5. Então vai ser a base maior, 30, mais a base menor, que é 20, que dá 50, vezes a altura, 5, dividido por 2. E vai dar 125 metros, porque ele está em metros por segundo e segundo, então está tudo no sistema internacional. Então a resposta é em metros, né? É isso, gente. Tem mais nada para ver. É só isso. A próxima aula já está pronta. Preciso saber se tem alguma dúvida para eu encerrar a gravação. Se não tiver, já encerra a gravação e vocês estão liberados. Pode falar, tipo, ah, não tem dúvida. Para agilizar. Tem não? Não. Tudo certo. Beleza, então. Obrigada por falar. Fiquei muito feliz. Então eu vou encerrar a gravação e vocês estão liberados, tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.